Eu tô recebendo um chamado agora da Marcela Terra com novas informações sobre o caso do coronel aposentado que teve um mal súbito enquanto dirigia. Coloca a imagem, ele perdeu o controle da direção, ó, ele começou a passar mal e olha o que acontece, ó, ele vai e ele vai acelerar o carro, ó, pisou no acelerador, carro automático, eu acho, ó, já vai batendo em tudo e não para, não para, não para, vai entrar na academia, meu Deus do céu, que imagem! Olha! Entrou. Que loucura, a Marcela Terra tá lá onde tudo aconteceu, um policial militar que estava no local foi atingido, a Marcela já aparece aqui, repete a imagem, enche a tela, ó, e parecia que ia parar na primeira batida, né, mas eu acho que ele desacordou e continuou com o pé fincado no acelerador, ó, ó, ele vem devagarzinho, ele já tá passando mal, aí ele sobe um pouquinho na calçada, vem pelo canto aqui, ó, derruba a placa, bate em dois carros e depois ele vai avançar lá na academia, meu Deus do céu! Marcela, as suas informações! Oi, Gotino, boa tarde pra você, pra quem acompanha a gente no Balanço Geral, a gente tá aqui exatamente na rua onde aconteceu, que é a rua Casa Forte com a Avenida Nova Cantareira, no Tucuruvi, na Zona Norte de São Paulo. A Sandra Alves vai mostrar pra gente agora, olha só, a placa, né, o poste que ficou aqui torto por conta da batida, do impacto, né, do coronel aposentado do Corpo de Bombeiros, ele tava no carro no momento dirigindo, ele teve um mau súbito e como você falou, né, o carro ele era automático e por isso, a gente observa que ele tenta parar, mas não consegue, acaba pisando no acelerador. Ele vai, ele atravessa a rua, a gente vai andar até aqui só pra vocês verem o tamanho, né, a quantidade de metros que ele precisou andar até chegar na academia. E ele entra ali, olha, na academia, no momento era um domingo, né, então a academia tava mais vazia, agora ela tá cheia, tem várias pessoas lá dentro fazendo os exercícios e tinha um militar aposentado também no momento fazendo os exercícios físicos. A sorte, né, Gotino, que nenhum dos dois ficaram machucados, eles tiveram apenas ferimentos leves, foram levados para o hospital e já estão bem, mas o coronel aposentado teve um mau súbito no volante, por isso ele acaba arrastando os carros aqui na rua Casa Forte. Tinha um veículo aqui, outro ali onde tá o poste e inclusive uma pessoa, né, que é o Djavan, a gente conseguiu falar com ele aqui e ele contou que tomou um susto, ninguém imaginava que isso iria acontecer aqui, a avenida calma, tranquila, principalmente, né, num domingo no dia e ele entra ali na academia. A gente falou, então, né, com o pessoal da academia, eles disseram que ainda estão calculando os prejuízos porque vários equipamentos foram danificados por conta dessa batida, mas pelo menos a sorte é que tá todo mundo bem nesse momento. Eu volto com você, Gotino.